Oi gente, bem-vindos ao EDCC, eu sou a Fernanda Manhota, eu sou o Lucas Leite e esse é o nosso especial de Natal. Lembrando, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, deixa seu comentário, fala o que você achou, compartilha com os amigos. Principalmente se você é nosso seguidor lá no Instagram, tem um montão de gente no Instagram, mas que não necessariamente migrou aqui para o canal, né, que está assistindo os vídeos sem se inscrever. Aproveita para seguir as redes sociais nossas e também do canal, que vão aparecer a qualquer momento aí na tela. Nesse especial de Natal a gente resolveu fazer algo diferente, como queria nossa querida Luísa Marilá. A gente resolveu pegar histórias de colegas, histórias nossas também, e dos alunos que mandaram para a gente, falando das situações que eles passaram já na ceia de Natal, então em momentos com a família ou com os amigos. Por exemplo, nossa, meu Deus, será que agora vai ter aquela terceira guerra mundial tão esperada? Mentira, não é tão esperada, é só uma brincadeira. Que horror. Não, não vai ter. Então a gente vai brincar um pouquinho com essas situações, né? Ah, meu Deus, e agora? Ah, se é de RI, né? O dólar vai subir, porque eu vou viajar daqui a pouco para a Disney. Como se eu tivesse uma bola de cristal e a gente fosse o oráculo das relações internacionais. Exatamente. Seu tio do pavê fica todo ano impiedoso lá no 24, cercando a mesa da ceia e preparando a pergunta que não quer calar na nova edição do seu Natal. Esse ano você não está sozinho. Bom, vamos começar com a participação de um dos nossos seguidores do Instagram, que se apresenta aqui como biscoitinho. Ele tem uma história que você vai se identificar. Ele diz assim, Oi, tudo bem? Eu adoro o canal de vocês, me inspiram a ser um estudante melhor, enfim, muito obrigada. E a pergunta para o especial de Natal é, Lucas Leite, o que eu digo quando me perguntam o porquê de eu fazer um curso que não dá dinheiro e que não é reconhecido, RI? Ele diz assim, eu falo que é por amor, mas não cola muito. Obrigada, amo vocês. Lucas Leite, o que a gente vai dizer para o biscoitinho? Olha, meu querido, o negócio é o seguinte. Em qualquer curso, qualquer área, de humanas ou de biológicas ou de exatas, vão ter pessoas muito bem sucedidas e vão ter pessoas que, dependendo do critério que é usado, não são tão bem sucedidas. Eu posso te dizer o seguinte, se você faz o que você gosta, se você corre atrás, se você se empenha, se você buscou atividades extracurriculares, se você buscou aprender uma nova língua, principalmente o inglês, fala bem, se você é uma pessoa que se engajou nos projetos da sua faculdade, fora dela, fez trabalho voluntário, você está disposto a ser um bom profissional, então você fez um bom currículo na sua faculdade. Isso, pelo menos, vai te dar uma garantia de um bom começo. É isso que a gente pode te dizer. E tem outras duas coisas que você precisa levar em consideração. O mundo de hoje não é o mesmo do mundo do trabalho de antigamente. Hoje, a gente fala menos em profissões e mais em ocupações. O que significa isso? Não importa tanto o que está escrito no seu diploma. O que importa de verdade é o que você sabe fazer. Quais são os problemas reais que você está habilitado para resolver? E, nesse sentido, o curso de RI é um curso super bacana, porque ele, além de dar uma visão abrangente, uma visão holística da realidade, além de fazer você ser uma pessoa de um repertório bastante amplo, ele te desafia no sentido de você desenvolver competências que são muito importantes para o mercado atual. Então, não tem a ver com fazer RI ou fazer outro curso para ser bem-sucedido. Tem a ver com quais são as skills, as habilidades e competências que você desenvolve, como é que você se aprimora para conseguir fazer frente às necessidades de um mercado em transformação. Além disso, vale a pena também dizer que o profissional de relações internacionais é um profissional super versátil, que pode surfar em várias carreiras. E aí acaba valendo aquela máxima, né? A gente nunca vai ser bom o suficiente quando a gente não faz o que a gente gosta. Dizem, né? Tem até uma música famosa que diz que quando a gente não faz o que gosta, o máximo que a gente pode ser é mediano. Então, não liga para o resto, não fica pensando que existe cartilha do sucesso ou do fracasso. Então, faz o que você gosta porque a tendência é que você vai se dedicar mais e o reconhecimento vem com mais naturalidade. Outra coisa, você tem que se perguntar o seguinte, como que você está medindo o sucesso? Só a questão financeira, só o dinheiro que você está ganhando? Se for assim, realmente, talvez existam certas profissões que paguem mais, outras que paguem menos. Sinceramente, eu acho que esse não deve ser o norte para você medir sucesso. Se você olhar bem, tanto na área de relações internacionais quanto nas outras áreas, mas especialmente na nossa área, nós temos pessoas que trabalham com relações governamentais, pessoas que trabalham com RH, pessoas que trabalham com diplomacia, que são professores, que são acadêmicos. E muita gente bem-sucedida em todas essas áreas, inclusive na questão financeira. Então, a RI dá dinheiro? Depende. Super heterogêneo, né? Exatamente. Vamos para a segunda pergunta, para o segundo comentário que fizeram para a gente. Esse foi da Lívia, nossa aluna lá de relações internacionais na FAA. Ela falou o seguinte, olha, não era bem no Natal, mas ela acabou brigando com a família toda, tentando explicar por que o Trump não tacava uma bomba na Coreia do Norte e matava o Kim Jong-un. Ou porque não havia uma intervenção na Síria para acabar com a guerra. Além disso, ainda fala, ó, também rolou por que o Trump ainda não fez nada para tirar o Maduro do poder na Venezuela. Fácil, né? Mas assim, uma coisa que todos os comentaristas, os analistas de relações internacionais já decidiram assim, já estão comentando, né? Já está em livro escrito com todas as decisões. O Lucas não contou, mas ela disse que no churrasco onde rolou esse debate ela ficou sem carne. Então é uma sacanagem com a família. Tiozão do Pavê não pode boicotar a gente assim. Olha, inclusive porque o tiozão está sempre esperando lá no casamento ou na festa com aquela sacola ou pra blusa assim, ó, pra pegar os docinhos tudo e deixa a menina passando fome, querendo comer carne. Eu acho uma maldade. Que horror! Mas é verdade, existe esse tio. É o mesmo que faz essa pergunta. Mas já, né, começando a responder, eu vou pedir pra Fernanda me ajudar. Muito bem, bom, são várias perguntas em um, né? Começando aí pela questão da Coreia do Norte. Quando a gente pensa em conflito internacional, principalmente na possibilidade de uma guerra, né, do enfrentamento mais direto, o que está em jogo sempre é o balanço do custo-benefício, né? Ou seja, tem que se pensar o que se ganha com o eventual ataque versus o que se perde. Tem que se calcular as responsabilidades desse ataque. E é óbvio que os países, eles têm burocracias especializadas, times técnicos, que vão o tempo todo mensurando esse risco. Então, pra avaliar se faz sentido ir adiante ou não. E é importante dizer que já há alguns anos, algumas décadas, principalmente, né, o desenvolvimento do arsenal nuclear transformou a guerra em uma possibilidade cada vez mais remota. As armas nucleares, elas acabam sendo de suas horas. Ou seja, a gente tem, a gente desenvolve com o objetivo de não usá-las. Até porque, imagina se um ator usa e outro usa pra responder. A gente teria o que chamar de MAD, Mutually Assured Destruction, destruição mútuas segurada, em que o caso de um primeiro ataque, de um segundo ataque, poderia escalar, e essa escalada geraria um conflito total, em que todas as partes usariam dessas armas nucleares, ninguém sairia vencedor e nós teríamos a destruição do nosso planeta inteiro. Ou seja, quem ganha com isso? Ninguém. A gente tem outros meios de atingir nossos fins políticos. Então, ninguém aperta o botão primeiro, porque no limite, apertar o botão pra tentar destruir o coleguinha também é, consequentemente, se autodestruir. Então, não é tão simples assim, não é o Trump acordar, tuitar, mandar uma bomba lá no Kim Jong-un. Isso acabaria, inclusive, colocando em risco os Estados Unidos. Em relação à Síria, a gente vai até fazer um vídeo em breve sobre isso, explicando o conflito, quais os atores envolvidos, por que ele demora tanto tempo, né? Por que ele se prolonga por tanto tempo. Mas o que a gente pode falar agora é o seguinte, tem muitos atores envolvidos na questão da Síria. Não é só a Síria, não é só o Estado Islâmico, não são só os rebeldes. A gente tem a questão da Turquia, dos curdos, de Israel. A gente tem também a presença da União Europeia preocupada com a questão da migração. Tem os Estados Unidos, tem a Rússia. Ou seja, a gente tá falando de outros atores que não é apenas a Síria. Ah, lembrando, Arábia Saudita e Irã, que são países que têm interesse direto na formação de uma balança de poder ali, naquele contexto geopolítico. Exatamente. Então, não se trata apenas de defender um dos lados, disseminar uma política que acabe com todos os outros. São vários interesses sobrepostos que têm implicações regionais, geopolíticas, globais. Enfim, é um campo de batalha de muitas frentes. Então, não é algo que unilateralmente dependa do Trump, dos Estados Unidos ou de qualquer potência resolver aquele conflito. Inclusive, a gente chegou a ver uma ação do Trump, no começo do governo dele, atacando algumas bases sírias. E, do mesmo jeito, a Rússia atacando bases rebeldes. Ou seja, a gente tem atores externos tentando equilibrar um pouco o jogo e o que a gente tem hoje em dia é justamente isso. Um certo equilíbrio das forças e, atualmente, uma manutenção do poder pelo embaixado laçado, que é o presidente sírio. Bom, em relação à Venezuela, é bem complicado. O Trump já falou algumas vezes, insinuou, inclusive, que tinha interesse em uma empreitada mais agressiva na Venezuela. Mas ele sempre acaba, depois, moderando o discurso. Inclusive, das últimas vezes, o próprio Pentágono veio a público dizer calma, não é bem assim, não temos um plano em andamento nem nada. Muito provavelmente, o que está em jogo na Venezuela é também, como a gente falou anteriormente no caso do Kim Jong-un, a questão de assimilar os riscos. Hoje, apesar da Venezuela ser considerada um país hostil pelos Estados Unidos, ainda existe uma dependência muito grande, inclusive, de trocas comerciais que acontecem entre os dois países e que não são desprezíveis. Então, setores, inclusive, pró-business, que se mobilizariam, eventualmente, no caso de um conflito mais direto. E existe também uma percepção de prioridade. Claro, os Estados Unidos, como uma potência mundial, eles acabam dedicando um pouco mais de atenção a outros lugares do globo que, nesse momento, são percebidos por eles como algo mais importante, mais urgente. E, no caso da América Latina, já há alguns anos, algumas gestões, não só no Trump, já não têm sido exatamente ponto central da política externo-americana. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, por que os países da região não têm feito nada? Não seria o caso, justamente, de o Brasil e Colômbia, países que têm sido muito afetados pela questão da imigração e pela proximidade da Venezuela de usarem das instituições regionais, da Unasul, por exemplo, do próprio Mercosul, para fazer uma pressão em relação ao governo venezuelano? Existe uma percepção coletiva de que a situação na Venezuela já passou do limite há muito tempo. As pessoas estão passando fome, a inflação está completamente descontrolada, o governo perdeu a mão há muito tempo. Além das violações de direitos humanos, da questão da perseguição à oposição, do controle da mídia, são coisas que devem sim ser discutidas em relação à mais ampla junto ao cenário internacional. Então, a questão que a gente coloca não é qual intervenção a gente deve ter, mas como nós devemos abordar a Venezuela de forma coletiva e por meio dos institutos e das regras do direito internacional. Muito bem. E agora, mais uma pergunta que chegou para a gente pelo Instagram, foi da Letícia, que simplesmente questionou e o Brexit? O que vai acontecer? Vai ter Brexit? Boa pergunta, né? Porque a gente acabou de ver justamente a Theresa May passar por uma série de problemas lá no Reino Unido, então tentaram aprovar uma moção de desconfiança do próprio partido conservador em relação a ela, para que ela saísse do poder e entrasse alguém um pouco mais assertivo no sentido da negociação do Brexit, e ela ganhou essa votação. O que a gente percebe, então, é que o país está muito dividido e os atores políticos não têm consenso em relação a que vamos seguir. O que a gente pode apontar a partir de agora? é que existem alguns caminhos, e cada um desses caminhos vai gerar custos e ganhos tanto para o Reino Unido quanto para a União Europeia. E isso tem que ser definido de uma forma muito rápida, porque até março do ano que vem, esse processo tem que ser terminado. Hoje, existem basicamente duas saídas principais que estão em discussão. Uma dessas saídas é a chamada saída com acordo, ou seja, é uma saída na qual o Reino Unido e a Europa conseguem encontrar um caminho menos agressivo para esse desmembramento. Nesse cenário, já existem cálculos que estimam, bom, em todos os cenários já existem cálculos que estimam perdas relevantes para o Reino Unido, mas no cenário com acordo as perdas são menores, então deve haver uma retração de PIB, por exemplo, de mais ou menos 4% pelos próximos 15 anos, sem contar aí uma discussão sobre desemprego e tal. No outro cenário, que é o cenário sem acordo, o cenário mais dramático, caso não consigam, de fato, chegar numa barganha, numa negociação comum, estima-se que pode haver uma retração de mais de 8%, mais do que o dobro do primeiro cenário em relação ao PIB nos próximos 15 anos. Então, o cenário é bem complicado para o Reino Unido de uma forma geral. Lembrando que o Reino Unido hoje mantém a Europa como principal parceiro comercial, enfim, de investimentos, Londres é a capital financeira da Europa, já foi a capital financeira do mundo, e essas modificações que estão sendo negociadas, elas criam implicações sérias. Muita gente fala sobre a transferência de muito capital de Londres para Frankfurt, por exemplo. Muita gente, inclusive, está discutindo como fica essa relação de dependência no futuro. Se os ingleses, por exemplo, não puderem mais contar com os europeus como principal fonte de comércio, eles vão contar com quem? O Trump é protecionista, está lá interessado em discutir os termos com a Ásia, por exemplo. A própria Ásia está muito ligada à China, então, ainda não tem muita clareza sobre o que vai acontecer, mas o que a gente já sabe é deve acontecer o Brexit, agora a questão é se vai ser do jeito mais difícil ou do jeito menos difícil. E, por fim, uma coisa que apareceu bastante nos comentários e que a gente já passou também uma situação muito comum para quem estuda relações internacionais, que é Nossa, que chique! Faz o quê? Além disso, você fala quantas línguas? Vai ser diplomata? A gente brincou um pouquinho com isso naquele vídeo sobre profissional de relações internacionais, mas aqui a gente vai tentar explicar para vocês que, olha, sim, é um curso que aparentemente é muito chique, mas que é só na aparência, porque a gente tem que ler muita coisa, estudar coisa demais. Você pensa que vai ficar com rodinha no pé, viajando o mundo, assim, aprendendo idiomas, dentro de cavernas muito inusitadas, não é bem assim, né? Além disso, olha, pensa comigo, se o curso de relações internacionais lida com outros países, é um pouco óbvio que você vai ter que falar e ler e escrever inglês. Se você faz isso com espanhol, francês, melhor ainda. Pensa só, nós somos um país latino-americano, os nossos vizinhos todos falam espanhol, é o ideal que nós saibamos falar a língua deles também. Exatamente, e também pode ser um diferencial se você quiser se inserir em um nicho específico. Então, está interessado em fazer negócio com a China? De repente, aprender mandarim é uma boa. Está interessado em se dedicar a negócios na Europa? De repente, pode ser legal aprender alemão, pode ser legal aprender italiano. Enfim, tudo que você souber a mais é lucro. Mas inglês, inglês é mesmo obrigatório. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi um EDCC Responde especial de Natal, para a gente brincar um pouquinho com as situações que a gente vive no dia a dia, tanto profissional quanto na questão das redes sociais, das nossas famílias. Enfim, se você é uma pessoa que comemora, que celebra o Natal, Feliz Natal para você. O EDCC espera fazer parte aí da sua ceia e que você celebre esse dia. Descanse um pouquinho e até a próxima. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Aproveita agora e já responde o seu time do pavê. Come bastante, não precisa ser pavê. No meu caso, vou comer bastante pão de queijo. Que delis. Então, boas festas, Feliz Natal e até a próxima. Eu não vou comer nada, porque estou fit, mas, ó, comam por mim.